A segurança energética, o Estado e a sociedade. Nós gostaríamos de agradecer a todas as autoridades presentes e representadas, membros das frentes parlamentares do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, lideranças empresariais, representantes do corpo diplomático, entidades de classe, jornalistas. E as autoridades, senhor Marcos Sintra, presidente do Instituto Pensar Energia, Bruno Queiroz, vice-presidente do Instituto Pensar, Felipe Fernandes Reis, advogado e secretário-geral do Instituto Pensar Energia, sempre-ministro Bento Albuquerque, sempre-ministro Romero Juca Filho, ministro Aldo Rebelo, secretário municipal de Relações Internacionais da cidade de São Paulo, sempre-deputado José Carlos Aleluia, sempre-deputado Edinho Bess, Arnaldo Jardim, deputado federal, pelo Cidadania São Paulo, deputado federal Augusto Coutinho, Republicanos Pernambuco, membro do Grupo de Trabalho da Reforma Tributária, Júlio Lopes, deputado federal, pelo PP do Rio de Janeiro, vice-presidente de Petróleo da Frente Parlamentar de Recursos Naturais e Energia, Carlos Zaratini, deputado federal, pelo PT de São Paulo, Dorivaldo Malafaia, deputado federal do PDT Amapá, João Carlos Bacilar, deputado federal, PL Bahia, membro da Frente Parlamentar de Recursos Naturais e Energia da Câmara dos Deputados, Rodrigo de Castro, deputado federal pela União Minas Gerais, membro da Frente Parlamentar de Recursos Naturais e Energia e vice-presidente de Segurança Energética da Frente Parlamentar de Recursos Naturais e Energia. Rony Cesar Campos Peixoto, secretário de Energia, Mineração e Gás do estado do Amazonas. Carlos Santos Manzini Jr., secretário extraordinário de representação em Brasília, representando o governo do estado do Tocantins. Oziel Oliveira Mineiro, secretário executivo de Mineração da Secretaria de Estado de Mineração, Energia e Gás do estado do Amazonas. Roberto Fortuna, da Secretaria do Meio Ambiente da Bahia. Gustavo Ataíde, chefe de gabinete da presidência da empresa de pesquisa energética, EP, representando o presidente Tiago Guilherme Ferreira Prado. Carlos Cabral, do Ministério de Minas e Energia. André Giserman, representando a Agência Nacional de Petróleo, ANP. Frida Asplund, da Embaixada da Noruega no Brasil. Rodrigo Monte Rosa, Embaixada de El Salvador. Edivaldo Santana, consultor e ex-diretor da ANEL. Bom, nossos agradecimentos a todos e todas convidados que participam deste seminário. Muito bem, dando início aos trabalhos desta manhã e para explicar um pouco mais sobre o tema do nosso seminário, sobre o Instituto Pensar e Energia, eu convido ao palco agora, ele que trabalhou para o jornal Folha de São Paulo, de 1987 a 2014, passou pelo SBT em 2016, lançou o jornal digital Poder 360, com sede em Brasília, onde é diretor de redação. Recebam o senhor Fernando Rodrigues, do Poder 360. Bom dia a todos, é uma honra, um prazer estar aqui neste evento que vai discutir um tema de extrema relevância para a sociedade brasileira, que é a segurança energética, o Estado e a sociedade. Queria agradecer ao Instituto Pensar Energia pelo convite para que o jornal digital fosse parceiro na divulgação deste evento, fazendo entrevistas, tomando depoimentos de vários dos que estão aqui presentes e fazendo um relato detalhado, que depois vai ficar disponível sempre nas redes sociais e também no endereço do jornal digital Poder 360. A gente vê na área de comunicação social um grande interesse nesse tipo de debate, porque no nosso caso, nosso propósito no jornal digital Poder 360 é justamente aperfeiçoar a democracia, apurando a verdade dos fatos para informar e inspirar as pessoas. Informar e inspirar as pessoas também é o propósito do Instituto Pensar Energia, idealizador e organizador deste evento. O Instituto Pensar Energia foi criado como um think tank para promover o diálogo entre especialistas, as autoridades dos três poderes, a sociedade, e a ideia é discutir de forma ampla, sem preconceitos, sem viés, o que é a segurança, a integração e a transição energética de que tanto se fala em anos recentes no Brasil e no mundo. Por isso é que neste evento, especialistas e autoridades darão suas contribuições sobre esta pauta, que é, como a gente sabe, prioritária no Congresso Nacional, hoje sendo um dia tão importante para ela que é a reforma tributária e que afeta diversos setores da economia e não poderia ser diferente também o setor de energia. A regulamentação da reforma tributária por meio de leis complementares vai ser crucial para o crescimento e a atração de investimentos no país. Esse tema essencial para o Brasil não deve apenas tratar, como a gente sempre defende, da simplificação do sistema de recolhimento de tributos, mas também trazer mais competitividade à indústria nacional. E a cadeia produtiva de energia, como nós sabemos, está em todos os setores cruciais para o Brasil avançar e alcançar a tão almejada maior competitividade que nos vai colocar como um país mais desenvolvido no mundo. E nesse ecossistema energético estão, obviamente, o petróleo e o gás natural. Eu anotei aqui tantos dados sobre os recordes de produção de petróleo, de gás natural no Brasil, quanto isso representa na nossa economia, mas eu queria falar um pouco aqui na introdução deste evento, e logo nós vamos assistir um vídeo do Instituto Pensar Energia, sobre como existe, muitas vezes, preconceito, ideias no sentido de estarem preconcebidas e contrárias a um debate aberto sobre como deve ser encarado o setor de energia no Brasil, deputado Carlos Zaratini. Energia é riqueza. O país fica mais rico com energia. A energia, em todas as suas matrizes, usada de maneira responsável, produz desenvolvimento para o país, reduz a desigualdade. E os preconceitos que existem hoje em relação a algumas matrizes energéticas me fazem lembrar, eu não devo ser, felizmente, o mais velho nesta sala, mas eu me lembro muito bem que, no final dos anos 70, ministro Aldo Rebelo, havia um movimento muito grande, contrário à construção da usina hidrelétrica de Itaipu. Dizia-se, ministro Bento Albuquerque, que para que o Brasil precisa de uma obra faraônica como essa, onde vamos usar tanta energia? Ou o lago de Itaipu vai nos condenar a perder sete quedas, que era uma maravilha da natureza? Pois bem, Itaipu foi feita, Itaipu está aí, felizmente, porque se não tivéssemos Itaipu, talvez se não tivéssemos toda essa energia aqui nesta sala e muitas partes do país hoje poderiam ficar às escuras, com apagões, porque o Brasil cresceu e demanda toda essa energia. Esse preconceito que existia contra Itaipu não existe mais hoje, hoje você não encontra ninguém mais dizendo que Itaipu é desnecessário, ao contrário, se Itaipu não existisse, a matriz energética brasileira não seria na faixa de 80%, 85%, dependendo da conta, de energia renovável como é hoje. E aí, quando a gente pensa no setor de óleo e gás, que são energias firmes e que compensam a intermitência das fontes renováveis, e que devem ser usadas de maneira responsável, até porque, deputado Júlio Lopes, ninguém acorda de manhã produzindo petróleo e pensando, hoje eu vou sujar o mundo. Ninguém pensa isso. Quem produz, quem consome, consome e produz porque o Brasil precisa de energia. É esse o debate que deve ser feito, e sem preconceitos e sem ideias que tendem a dizer para todos nós que é possível apertar um botão e amanhã o mundo inteiro não terá mais combustíveis fósseis. Isso é impossível. Como é que, então, deve ser tratado de maneira responsável esse debate? Inclusive, nos últimos tempos, tem muitos dados que vão aparecendo e uma das missões do Instituto Pensar Energia, como é também do jornal digital Poder 360, é divulgar dados concretos. O Brasil tem hoje cerca de metade dos gasodutos da Argentina. Metade. A Argentina tem o dobro do que tem o Brasil. E mais, recentemente, como sabemos, o Brasil decidiu que deve financiar mais um gasoduto na Argentina para transportar o gás de vaca muerta, que é um gás de fracking que é proibido de ser explorado no Brasil. São pontos de reflexão muito importantes nesse momento e que, às vezes, não ganham a relevância devida na mídia em geral. Esse preconceito é o que tem que ser combatido com números e também não de uma maneira vitriólica, mas de maneira correta, responsável, porque ninguém será jamais contra o avanço das energias renováveis. O que se discute aqui é a conveniência de apenas vilanizar uma das matrizes energéticas que traz tanta riqueza para o Brasil. O Brasil é um dos maiores exportadores de petróleo do mundo. O petróleo também é riqueza. O petróleo é desenvolvimento e energia, nesse sentido, é vida, porque o Brasil, ficando mais rico, os seus habitantes, os seus cidadãos, terão mais conforto e viverão num país melhor. Nós vamos discutir tudo isso aqui neste seminário, com a presença de todos os senhores. Queria agradecer mais uma vez a todos que estão aqui presentes, ao Marco Sintra, que comenda o Instituto Pensar Energia, a todos os que apoiaram este encontro, e dizer que o principal são os dados, são as informações corretas, e dizer que todas as fontes de energia são necessárias neste momento em que o Brasil precisa crescer, crescer de maneira sustentada e, ao longo do tempo, se tornar a nação que todos desejamos. Nós vamos assistir a seguir um vídeo preparado pelo Instituto Pensar Energia, e depois vamos partir para o primeiro painel. Queria agradecer a todos mais uma vez pela presença e convidar a todos para refletir e ajudar essa mensagem. Energia é vida, energia é desenvolvimento, energia é riqueza do Brasil, em todas as suas matrizes e não apenas nas renováveis. Muito obrigado a todos, bom dia, obrigado por estarem aqui. A energia faz parte das nossas vidas, está em nossas casas, no transporte, no comércio, na agricultura, nas empresas, nas fábricas, nos serviços públicos e em nossas mãos. Agora estamos vivendo uma transição energética. Isso é positivo para todos nós. Ajuda a lidar com as mudanças climáticas. As fontes renováveis de energia são muito bem-vindas e ampliam a oferta de forma sustentável, mas não garantem a confiabilidade e a segurança que o Brasil precisa. Sem sol, as placas fotovoltaicas não geram. Sem vento, as eólicas não produzem. Embora sejam sustentáveis, não garantem o abastecimento contínuo. Por outro lado, usinas termoelétricas, nucleares e hidrelétricas com reservatórios podem gerar energia de forma programada e segura. Garantem o abastecimento contínuo quando as renováveis não conseguem gerar e, com isso, minimizam o risco de falhas. Uma transição energética deve alcançar um equilíbrio entre as fontes de geração de energia que garanta, ao mesmo tempo, sustentabilidade, acessibilidade e segurança. Investir em fontes que garantam a segurança energética do país gera oportunidades de emprego, fomenta a inovação tecnológica, promove o desenvolvimento econômico, possibilita a inclusão social. A transição energética segura é fundamental para o Brasil, para a prosperidade do presente e para garantir o desenvolvimento seguro das gerações futuras. Como líder em transição energética, com a matriz mais limpa do mundo, o Brasil é capaz de explorar suas potencialidades, preservando atividades econômicas existentes e gerando empregos. A exploração de petróleo e gás natural na margem equatorial é um exemplo promissor de geração de riqueza e segurança energética para o Brasil. Por tudo isso, é necessário equilíbrio para garantir que a sociedade tenha acesso à energia a preços justos, com suprimento seguro e sustentável. Essa é a missão do Instituto Pensar Energia, promover o diálogo entre diversos segmentos da sociedade brasileira com foco na segurança energética, na integração energética e na transição energética justa. Energia é conforto. Energia é segurança. Energia é desenvolvimento. Energia é cidadania. Muito bem, senhoras e senhores, dando continuidade à nossa programação, nós passamos agora à apresentação do primeiro painel desta manhã, que nos traz o tema Transição Energética, Reforma Tributária e Sociedade, o caso do imposto seletivo. Para tanto, nós convidamos ao palco os painelistas, são eles, os membros do Grupo de Trabalho da Reforma Tributária, deputado Augusto Coutinho, Republicanos, Pernambuco. Deputado Federal, Carlos Zaratini, pelo PT de São Paulo. Deputado Federal, Júlio Lopes, pelo PT do Rio de Janeiro. Deputado Federal, Rodrigo de Castro, União, Minas Gerais. Sr. Braulio Borges, economista sênior da área de macroeconomia da LCA e pesquisador associado do FGV Ibre. De forma remota, participa conosco o economista e contador José Roberto Afonso, doutor em desenvolvimento econômico com pós-doutorado na Universidade de Lisboa e criador da Lei de Responsabilidade Fiscal. E, para moderar este painel, eu convido ao palco o Sr. Felipe Fernandes Reis, advogado e secretário-geral do Instituto Pensar Energia. Sejam todos bem-vindos. De pronto, tem a palavra o moderador deste painel, o Sr. Felipe Reis. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentá-los. As autoridades parlamentares presentes, as pessoas dos deputados que integram aqui o nosso painel, o deputado Júlio Lopes, o deputado Augusto Coutinho, o deputado Zarantini, o deputado Rodrigo de Castro. E também gostaria de cumprimentar a imprensa, na pessoa do Fernando Rodrigues, e agradecê-lo novamente pela parceria com o Instituto Pensar Energia, juntamente com o Poder 360. Nosso objetivo aqui é fazer desse painel uma dinâmica para a gente debater dois pontos essenciais dentro do projeto do Instituto Pensar Energia, que é falar de segurança energética e falar de eficiência energética também. E isso passa necessariamente pela reforma tributária. Inegavelmente, um dos principais avanços que o país pode alcançar em termos de produtividade vai vir de uma reforma tributária que respeite as premissas e as balizas que estão desenhadas no texto constitucional aprovado na emenda 132 do ano passado. E, certamente, no momento atual, gostaria, inclusive, de agradecer ao deputado Augusto Coutinho e parabenizá-lo a todos os membros do GT pelo trabalho excepcional que vem sendo realizado no âmbito de ouvir a sociedade, de debater com a sociedade e de trazer um texto que seja fiel realmente ao que está o texto constitucional, no sentido de preservar os investimentos, de preservar a energia elétrica e de trazer eficiência para essa indústria que tanto depende de investimentos, que é o setor de petróleo e gás. Mas a nossa ideia é tentar trazer uma dinâmica aqui, deputado, um pouco dos estudos que foram realizados pelo professor José Roberto Afonso e pela LCA, na pessoa aqui do Braulio Borges, no sentido de avaliar quais são os impactos do imposto seletivo na conta de luz. Quais são os impactos do imposto seletivo nos investimentos do setor de petróleo e gás? Quais são os impactos do imposto seletivo, por exemplo, nos próximos leilões de blocos de exploração de petróleo e gás? E isso, certamente, vai impactar a inflação, vai impactar expectativas de crescimento e de emprego e, certamente, pode fugir um pouco dos objetivos que a proposta da reforma tributária realmente visava alcançar. Então, eu vou passar a palavra ao professor José Roberto Afonso, ele vai falar durante cinco a sete minutos e, em seguida, a gente começa um debate para depois comentários do Braulio Borges. Professor, a palavra está com o senhor. Permitiria complementar o deputado Júlio Lopes, que é do meu estado, sou do estado dele, do Rio de Janeiro, em nome dele e todos os demais parlamentares e participantes. Brevemente, eu comentaria assim, voltaria, aliás, o início aí do exemplo, do evento, quando foi dado um aviso de segurança. Eu acho que, me permite aí fazer uma analogia, há uma grande saída de emergência neste evento, que é dar luzes e contribuir para corrigir equívocos pontuais, mas cruciais, que eu acho que constam na regulamentação que está sendo discutida agora em 2024, de modo a restaurar os princípios da reforma tributária de 2023 e, assim, poder induzir a retomada de investimentos e energia e o país poder aproveitar oportunidades ímpares que não se tem no resto do mundo, para termos uma economia mais verde, inclusiva e sustentável. Então, em particular, eu acho que a gente tem, acho que está se falando muito em pecado, pecado é tributar energia, pecado é tornar inseguro o investimento, pecado é atrapalhar o investimento, né? E acho que é emergencial, temos tempo, temos competência técnica e confio que se tenha coragem política, os parlamentares e, principalmente, as autoridades em fazer essas correções. A correção começaria, na minha opinião pessoal, me permita agregar o debate, com a própria denominação, nós estamos falando de um imposto corretivo e não de um antigo imposto seletivo. O que está escrito na emenda constitucional 132 é, inclusive, bastante avançado e condizente com os conceitos mais modernos usados na literatura internacional sobre tributação. E isso tem a ver com o corrective tax e não com excise tax, como, aliás, consta no projeto de lei complementar. Imposto específico sobre o consumo seletivo, o objetivo é capturar recursos em segmentos de consumo supérfluo ou de margem de lucro muito alta, enquanto que o imposto corretivo é combater externalidades negativas. E aí que vem um paradoxo, o sucesso do imposto corretivo é a arrecadação zero, era não ter prejuízo. Por isso que eu insisto, acho que é inapropriada a denominação que não consta no texto constitucional e sim está no projeto de lei complementar de imposto seletivo. Acho que o pecado original está em se pensar esse imposto como um substituto de um imposto de produção, ou seja, o IPI. E quando nós estamos aqui tratando de um imposto sobre consumo, ainda que seja específico. Eu acho que daí que vem um pouco, acho que os debates e as ideias um pouco guiesadas, essa confusão, a Constituição criou um imposto sobre consumo e nós estamos regulamentando o imposto sobre a produção. insisto, a Constituição, a reforma de 2024 não criou três impostos, três tributos sobre quaisquer bens e serviços. Criou só dois, um imposto IBS e uma contribuição de CBS. O terceiro é um imposto sobre o prejuízo para a saúde e o meio ambiente. O fato gerador, o que move esse imposto é o dano, não é o bem ou o serviço. É o dano à saúde e ao meio ambiente. E o que cabe a lei complementar é regular isso e não discriminar, na minha opinião, os bens e serviços. Aliás, há uma lei complementar em vigor que faz isso, no caso do ISS, e a Constituição fala em definidos os serviços, definidos em lei complementar. Não é o caso aqui deste imposto corretivo, onde ela diz prejuízos à saúde e ao meio ambiente nos termos da lei complementar. Eu não posso listar qualquer um. Isso é extremamente, e eu quero insistir nisso, isso é extremamente perigoso. É isso que vem criar insegurança aos investidores. Podem ser seis, podem ser sessenta, podem ser seiscentos. Volto a insistir, o que nós precisamos é o imposto corretivo, ele tem finalidade extrafiscal. Ele insisto muito, é um paradoxo, é um paradoxo inequívoco, inerente à sua lógica. O objetivo dele não é arrecadar, é exatamente ao contrário, é reduzir o prejuízo e com isso arrecadar menos. Caminhar no sentido diferente, aí que volto a 2024. Tudo isso que nós estamos prometendo combater, complexidade do sistema, judicialização, vai voltar isso tudo, na minha opinião pessoal, vai estar presente se houver essa confusão conceitual. Acho que, inclusive, isso envolve outros aspectos, como o texto constitucional fala incidência única sobre um bem. E aí, na regulamentação, houve uma preocupação de dizer assim, não tem crédito nem antes nem depois. Não é isso que está no texto constitucional, a condição está dizendo incidência única. E aí nós temos que discutir que quando você pega um bem como uma energia que é feita com base em outra fonte renovável que já foi tributada antes, o que cabe ou não tributar? Tenho sérias dúvidas também sobre a incidência desse imposto sobre a exportação de minérios, dos recursos minerais, porque o inciso 1 é bem claro, tem imunidade. O outro inciso, o último, fala em qualquer destinação. O texto constitucional tem outras 16 citações da palavra destinação e nenhuma delas a destinação é usada no sentido geográfico. E ninguém está dizendo que destinação é só ou é destinado para dentro do país ou é destinado para fora do país. Não, pode ser destinado para uso, diferentes usos. Enfim, quero aqui, estou concluindo 45 segundos, acho que insisto muito, acho que o equívoco no original é ficar com o IPI na cabeça. O IPI, inclusive, aliás, arrecada hoje menos que o PIS, menos do que o ISS, o IOF. Então, buscar manter essa arrecadação, forçar a mão nos conceitos e ir na arrecadação para conseguir o mesmo ou conseguir mais, acho que isso vai ter um custo para o país muito alto. Mais do que o impacto inflacionário, os demais impactos econômicos, o meu colega Braulio certamente vai falar em seguida, eu queria destacar os impactos indiretos. Nós estamos criando uma fonte poderosa de insegurança jurídica e econômica. Porque se eu posso escolher qualquer produto e se basta eu listar, basta listar numa lei que se está listado ali, aquilo prejudica a educação e a saúde, podem ser esses seis, como podem ser seiscentos, como podem ser seis mil. Aliás, vai ser o único país no mundo, se a gente prosseguir, que vai cobrar um imposto corretivo sobre carro elétrico, dentre outros, é algo muito curioso e difícil de explicar. Vai ter uma desestruturação das relações de negócios e regulatórias, impacto no preço significa ter que rever, ou rever acordos tarifários, ou ter que, ou com certeza, os operadores vão rever seus projetos de expansão. Suma, acho que a gente vai ter muito tempo aqui para falar isso, e aqui eu queria concluir. Acho que, assim, no lugar de castigar, o que está na condição é castigar o pecador que causa dano à saúde e ao meio ambiente. Mas o próprio, na forma como nós estamos regulamentando, é o próprio imposto que está se tornando um pecado, um pecado para o investimento e para o desenvolvimento. Muito obrigado. Fico à disposição para o debate. De novo, peço desculpa de não estar presencial. Obrigado, professor José Roberto Afonso. Dando início aos debates, gostaria de passar a palavra ao deputado Augusto Coutinho. E, tentando trazer um pouco das provocações que o professor José Roberto Afonso trouxe, o imposto seletivo, da maneira como está prevista, pode acabar incidindo também sobre petróleo e gás, obviamente, desincentivando a produção desses insumos. Tem um estudo da EPE, deputado Augusto Coutinho, que mostra que a produção de petróleo e gás no país, em termos de emissão, é abaixo da média mundial. E, quando a gente vai avaliar as emissões no Brasil, o petróleo e gás representam somente 1% do total de emissões. Então, nós temos uma produção de petróleo e gás extremamente sustentável, limpa e eficiente. E, talvez, o imposto seletivo possa, de alguma maneira, vir a prejudicar um setor que vem contribuindo bastante, inclusive, com as práticas mais sustentáveis. Então, eu gostaria também de trazer essa questão para a fala do deputado Augusto Coutinho e já ficar à disposição para os debates. Acho que em cinco a sete minutos, para a gente dar continuidade, deputado. Obrigado. Bom, bom dia a todos. Eu queria, inicialmente, agradecer ao Instituto Pensar Energia pelo convite. Realmente, um dia muito apropriado para a discussão. Hoje, espero que nós votemos a regulamentação da reforma tributária. Eu queria, inicialmente, cumprimentar os meus companheiros Rodrigo de Castro, Júlio Lopes, Zaratini, Carlos Zaratini, meu querido ministro e sempre presidente, Aldo Rebelo. É um prazer vê-lo. Meu amigo Zé Carlos, aleluia, companheiro. E meus conterrâneos, João Roma e Romero Juca, que aqui estão presentes. Dizer que é um prazer muito grande. E, como eu dizia hoje, eu acho que, espero que seja um dia importante e especial para o Brasil. Eu, desde que entrei na vida pública, e não faz pouco tempo, sempre ouvi falar que tinham três reformas que eram fundamentais para o Brasil. A reforma da Previdência, essa eu tive a oportunidade de contribuir, inclusive como líder de partido, para que a gente aprovasse a reforma da Previdência. A reforma tributária. Nós votamos a PEC o ano passado e hoje votamos a regulamentação. Espero que seja aprovado. E a reforma política. Apesar de, muitas vezes, as pessoas falarem que o Brasil precisa de reforma política, nós já votamos reforma política, mas não chegamos a um consenso, o perfil político que a gente quer. Eu já votei na Câmara dos Deputados se o voto seria distrital ou não, se seria o voto majoritário ou não, se seria o voto por lista ou não, se teria reeleição ou não. Já votei todos esses temas. Não houve consenso em torno disso e é por isso que a gente, muitas vezes, erroneamente, vem com essa discussão de que se não teve uma reforma política. Não teve porque não se teve um consenso de um sistema político que a maioria do Congresso Nacional, que são representantes verdadeiros do povo brasileiro, chegaram a esse consenso. Mas é importante que se diga que a oportunidade que a gente teve de discutir esse sistema nós tivemos. Se a gente tem um sistema político que não é o ideal, mas é o que, pelo menos, se chegou em consenso dentre os representantes do povo brasileiro. Mas, voltando à reforma tributária, de fato, eu pedi aqui à assessoria o quanto de trabalho a gente fez nesses 40 dias. O presidente Arthur Lira inovou, ao invés de definir um relator, ele, para essa PEC 68, ele definiu, pegou os sete maiores partidos, definiu cada partido, fez uma indicação de um subrelator, um relator, e nós, há 40 dias, estamos debruçados sobre isso. Ouvimos mais de 230 horas entre audiências públicas e mesas de diálogo. Mais de 450 entidades foram ouvidas. E a gente deu a oportunidade para quem quis falar, quem quis se pronunciar e se posicionar sobre essa reforma tributária, o fizesse. Naturalmente, desde o início dos trabalhos, nós definimos uma coisa. O governo mandou a reforma tributária com uma taxa de referência de 26,5% do IVA. Isso representa, na verdade, hoje, a maior taxa no mundo gira em torno de 27, 27 e pouco por cento. E a gente tinha, sobre nós, uma responsabilidade muito grande, que era ajustar essa regulamentação da reforma tributária sem aumentar essa tarifa. Esse foi um compromisso que nós assumimos entre todos os membros do GT, inclusive com o presidente Arthur Lira. A grande preocupação, vários setores envolvidos nesse elo da reforma tributária, todo mundo tem, com toda naturalidade, os seus interesses e o defendem, e defendem os seus benefícios. E aí, para cada benefício concedido, é necessário se tirar um benefício que era para algum setor, no intuito, inclusive, de que a gente não ultrapassasse essa taxa de referência. Eu saio, depois desse trabalho, desses 40 dias e hoje, antes de votar a reforma, muito otimista. Não gosto de ver e lamento, às vezes, muitos brasileiros que são pessimistas quando há 30 anos se discute essa questão e nunca se conseguiu fazer. E a gente agora vai fazer e vai votar hoje. Se Deus quiser, e Deus vai querer, porque ele é brasileiro, que a gente aprove essa regulamentação. Precisará de ajustes? Sim, é óbvio que precisará de ajustes, de melhorias. O governo mandou um texto que nós melhoramos muito esse texto na Câmara dos Deputados. Depois de toda a discussão do texto que veio para o governo, eu me recordo que, quando nós apresentamos o texto inicial a Bernardo Api, que era quem representava o ministro Haddad em todas as discussões, eu até brinquei que ele ficou saltitante, porque ele viu o que nós fizemos e a gente não fez nada para crescer essa alíquota. Inclusive, nas contas do governo, nós, inclusive, reduzimos em 0,3 ou 0,4. Então, na verdade, a gente precisa, é óbvio, hoje é um dia em que o parlamento tem de negociar. Nós vamos precisar de ter voto para aprovar a reforma. Ontem, já há dois dias, que a gente trabalha até duas horas da manhã, conversando junto com o próprio presidente Arthur Lira, que está acompanhando isso de perto, ponto por ponto. E eu estou muito otimista que a gente consiga avançar nessa questão. O imposto seletivo aqui foi falado há pouco sobre, que não se entende, o imposto seletivo para o carro elétrico. É importante que se diga, inclusive, que a gente, o que assiste hoje, quando pensar o carro elétrico e dizer que ele, do ponto de vista ambiental, ele é completamente perfeito, é um erro completo. O carro traz problemas, sim, depois de descarte da bateria, de pneu e uma série de coisas. E é importante, engraçado ouvir, é que países como os Estados Unidos, ultraliberal, começou a fechar a sua fronteira para a importação de carros elétricos. Nós temos aqui no Brasil, só esse ano, já teve um aumento, mais de 500% da importação de carros elétricos no Brasil. A mercê de um discurso de dizer que carro elétrico tem de ter tarifa mais barata do que os carros produzidos aqui, que geram empregos aqui no Brasil. Então, eu defendi isso e defendi com muita certeza de que estava fazendo o bem para o meu país. Porque, como esses países, você vê os Estados Unidos, ultraliberal, fecha a sua fronteira para o carro que vem da China. A Europa faz a mesma coisa. E a gente vem manter as nossas portas abertas para tirar os nossos empregos e dar emprego para chinês. Eu tenho de cuidar do povo brasileiro. Essa é a nossa responsabilidade, a economia brasileira. E a gente tem de fazer, efetivamente, ações que protejam a nossa economia quando é necessária. Quando a gente foi para votar no Congresso Nacional a questão das camisas de que vinham de fora sem pagar imposto, como é justo a pessoa que produz no Brasil pagando imposto, que nós sabemos que é muito alto e que esse imposto, enquanto vem de fora sem pagar imposto. Não, não é justo, não. Não é correto. E essa reforma tributária, eu tenho convicção, ela vai melhorar muito essa condição da sonegação e aumentar a base de arrecadação do Brasil. A gente estima que só na diminuição da sonegação nós podemos baixar de 4 a 5 pontos essa taxa de referência do imposto que está sendo cobrado, só com a sonegação. E como isso será um processo em cadeia, em que você vai ter, incorporar e ter a oportunidade de reduzir o que você vai pagar de imposto com o que a pessoa está na cadeia recolhendo. Então, na verdade, uma pessoa vai cobrar a outra. Essa iniciativa do cashback é uma iniciativa muito, muito importante. Nós fizemos o cashback que é exatamente voltado para a pessoa mais pobre, que está incluída no Cade Único, e que esse cashback vai ter uma redução do imposto que ele paga para ele receber. Ele, automaticamente, vai ser um fiscal do governo para que seja recolhido o imposto. É como esses estados hoje fazem o todos com a nota. O meu estado faz e chama todos com a nota. Cada estado tem diferente. Que a pessoa pegar a nota para apresentar depois e trocar em ingresso para futebol. Porque aí a receita tem os dados. A gente está entre os dez piores sistemas tributários do mundo. Você ter uma empresa para investir aqui no Brasil, ela vive uma verdadeira panacea tributária. Porque é difícil para quem está de fora vir, entender o Brasil, entender o sistema tributário brasileiro. A gente, com essa reforma, tem erros? Tem. Tem falhas? Certamente tem. Mas a gente vai sair de um dos piores sistemas tributários brasileiros. Eu tenho certeza que vai colocar o Brasil entre um dos bons sistemas tributários brasileiros. Estou muito otimista, estou muito consciente de que o trabalho que foi feito, e parabenizar também o Ministério da Fazenda, que mandou um trabalho consistente, com técnicos qualificados, aos nossos profissionais da Câmara dos Deputados também, o nosso corpo de consultores muito qualificados, e que a gente procurou construir para o Brasil um texto que era enxuto. Isso é importante o que a gente fez. Uma das metas que nós tivemos e um dos cuidados que nós tivemos foi para que não deixasse que o texto tivesse interpretações depois. A gente sabe como é o fisco, a gente sabe da vontade do fisco de encontrar vírgulas para cobrar mais, e a gente tentou fazer um texto enxuto para que não houvesse margem para discussões, para que a gente tivesse, a todo momento, escritórios de advocacias contratados, causando um enorme déficit às empresas para pagar questionamentos que tem com o fisco brasileiro. Então, foi isso que a gente tentou fazer. Eu espero que a gente consiga, no dia de hoje, um momento histórico para o Brasil, conseguir aprovar essa reforma tributária. Parabenizar a todos que estão envolvidos, ao presidente Arthur Lira, que tem conduzido isso com muita competência, com muita responsabilidade com o país, porque todo mundo pergunta, e desde ontem só se perguntava, vai entrar a proteína ou não vai entrar a proteína? Vai entrar as armas ou não vai entrar as armas? E eu dizia, todos nós gostaríamos de colocar proteína, como eu gostaria de colocar proteína, mas eu não quero ser responsável para dizer que foi o Congresso Nacional que aumentou a alíquota que o governo mandou. Não quero ser responsável por isso. O que a gente quer é diminuir o imposto no Brasil. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade quanto a isso. Há uma questão das armas, que muita gente pergunta, por que não entrou as armas? Porque a gente não deve e não poderia, na minha opinião, puxar para uma discussão tão importante como a discussão da reforma tributária, uma questão ideológica. Nós íamos transformar a reforma tributária no Brasil de quem era a favor, quem era contra taxar as armas. E essa não é a questão. O Congresso pode, em outro momento, discutir ideologicamente se vai ou não permitir ou não permitir as armas. Isso é ideológico. Eu tenho minha opinião. Por mim, seria taxado. Mas não é a opinião. Fui, inclusive, da opinião de todo o grupo que não deveríamos fazer isso e não deveríamos ideologizar. É óbvio que hoje, nos destaques que serão votados, nas emendas que serão votadas, esse tema voltará. Mas é um tema específico de um partido político que tem o direito de questionar e vai se colocar a voto para ver o que a maioria pensa. Então, era isso que eu queria agradecer. Pedi a permissão para me retirar. Nós temos já, começando, a pauta já está marcada já para as 11 horas. Eu tenho de ir ainda para dar uma vista. Então, agradecer a todos. Dá um abraço especial ao meu ministro querido, Aldo Rebelo. Muito bom lhe ver. E muito obrigado a todos. Muito obrigado, deputado Augusto Coutinho. Gostaria de passar a palavra ao deputado Júlio Lopes, mas tentando trazer, acho que, dois pontos que foram abordados pelo deputado Augusto Coutinho e o senhor, que é o grande conhecedor do setor de petróleo e gás de energia, de que o imposto seletivo do setor de petróleo e gás vai onerar ainda mais um setor que já tem uma carga tributária de 70% a 80%. Hoje, a cada três petróleos produzidos no Brasil, dois ficam a título de impostos. Isso tudo, obviamente, vai impactar a atratividade e a expectativa de investimentos, conforme até abordado pelo professor José Roberto Afonso. Então, acho que, dentro dessa preocupação do setor, acho que é importante a voz do deputado Júlio Lopes como uma grande liderança do setor de petróleo e gás. Bem, bom dia a todos. Uma enorme alegria estar aqui, uma honra muito grande. Quero cumprimentar aqui o Marcos Sintra pela propriedade, oportunidade e sentido de um evento e, sobretudo, de um instituto para pensar aquilo que é o mais importante do Brasil, a geração de energia. Então, parabéns a todos que pensaram e oportunizaram não só essa reunião, mas também esse instituto para o bem do Brasil. Quero ainda também, Marcos, te saudar e te parabenizar pela propriedade e assertividade dos consultores que você escolheu para nos reunir hoje aqui. Tanto o Braulio, que fez um ótimo paper e que eu utilizei agora recentemente para os debates junto ao secretário da Fazenda e os colegas deputados do Rio de Janeiro e aquele que eu sou extraordinariamente fã, que é o meu querido amigo Zé Roberto Afonso. Eu posso conhecer alguém tão bom e que entenda tanto de tributo quanto o Zé, mas mais do que ele não tem ninguém. E eu queria também, meu querido Bento, já te cumprimentando e declamando aqui a minha admiração pelo trabalho que você faz, dizer da propriedade vernacular, do vernáculo, do que diz aqui o nosso amigo Zé Roberto Afonso como a propriedade absoluta, absoluta, Zé. Você está absolutamente preciso. Não se pode tratar aqui da questão de um imposto seletivo, que está se falando aqui é algo corretivo e inapropriado. Façamos, portanto, então, uma correção no corretivo. É absolutamente impróprio, indevido e incabível que se tente tributar impostos sobre energia, sobre exportação de petróleo. Aonde já se viu disso? Pelo amor de Deus. Absolutamente equivocado, inadequado e indevida essa proposição. Tenho na minha bancada, junto ao líder, junto ao Arthur e a todos, falado da enorme na propriedade desse tema. Não só porque desajustará ainda mais o Brasil, tendo impactos óbvios e evidentes no processo inflacionário e em todo o processo produtivo do país. É absolutamente indevido que o façamos, portanto, vamos pensar numa outra solução que não seja essa. E estamos aqui no Instituto Pensar para pensar e propor outras coisas. Então, eu quero propor aqui aos meus colegas, que eu tenho enorme admiração aqui, o Zalatini, o meu querido ex-presidente da Comissão de Energia, Rodrigo Castro. Rodrigo, o Brasil precisa atuar na ilegalidade, precisa atuar na desconformidade, precisa atuar no contrabando, precisa atuar na falsificação e, sobretudo, no setor de energia também. Eu tenho um PL que está tramitando que propõe nós construirmos algo como aquilo que temos no setor de energia, que é o ENS, que é um paradigma mundial de qualidade da gestão elétrica do Brasil, para que nós controlemos a questão de combustíveis. Do ponto de vista tecnológico, é absolutamente fácil e ridículo nós monitorarmos... O Brasil tem 40.834 postos de gasolina, uma média de quatro bombas cada um. Controlar 160 mil bombas online, real-time, é uma bobagem tecnológica. E isso pode resultar em, só nessa área, a diminuição de uma fraude de 8 a 10 bilhões de reais por ano, que lesam os consumidores brasileiros. Os consumidores brasileiros, nesta fraude que está acompanhada e monitorada pela Fundação Getúlio Vargas há mais de 20 anos, os consumidores brasileiros pagam por um litro e levam, via de regra, 700 mililitros, 800 mililitros e assim sucessivamente. As misturas, nós temos que misturar, obrigatoriamente, na gasolina, 23% de álcool. E, na realidade, o que nós temos lá é um metanol de péssima qualidade. Nós temos que misturar no óleo diesel, 15%, 14% de biodiesel. E a gente sabe que essa mistura não está acontecendo em prejuízo do Brasil, em prejuízo da sustentabilidade. Então, aleluia, é nisso que temos que atuar, nessas incorreções, nessas impropriedades, porque temos como arrecadar significativas somas de recursos se tributarmos a ilegalidade. A CNI fez agora um trabalho extraordinário em que ela aponta uma ilegalidade total no Brasil da ordem de 583 bilhões de reais. Todos os senhores sabem, não é? A previsão de impostos para esse ano está em 2,593 bilhões. Um pouquinho melhor do que os 2,488 bilhões de três, quatro meses atrás. Pois bem, vamos fazer, Marcos, um desafio à sociedade brasileira. Temos que, em 2025, trazer da ilegalidade para a sociedade algo em torno de 100, 150 bilhões de reais, que é um objetivo até pequeno, em razão da proporção da ilegalidade e da disponibilidade tecnológica que nós temos hoje, da digitação, do acompanhamento real-time, online, de todas as transações de uma economia que precisa avançar. Eu estive conversando e trabalhando muito com o Zé, que eu já disse aqui da admiração que tem por ele, no imposto, no PL, da tributação digital do Brasil. Aleluia! A tributação digital, e a gente acabou sendo vencido, porque a reforma tributária avançou e aí passou-se a ter outras discussões, mas o que nós precisamos fazer é exatamente isso, digitalizarmos todas as coisas e principalmente a tributação. E, sob esse aspecto, até estamos fazendo alguns avanços. Enfim, eu quero dizer que estou absolutamente otimista, radiante, de estar participando desse processo, Marisete, porque eu não tenho dúvida de que nós estamos reformando o Brasil para o bem. Nós estamos fazendo um avanço extraordinário, um avanço que jamais pensamos fazer em tão pouco tempo. E eu queria dar aqui uma mensagem tranquilizadora, que é o seguinte. Nós teremos, em 2025, todo o tempo do mundo, já com outro presidente. Eu tenho a maior admiração pelo meu colega de partido, meu presidente Arthur Lira, que faz um trabalho extraordinário e que, se Deus quiser, e hoje vai aprovar a reforma tributária do país, para que nós a enviemos ao Senado Federal e que lá o Rodrigo Pacheco faça o mesmo para que nós possamos ter, Bento, esse trabalho retornando à Câmara em 2025 com tranquilidade para que nós, deputados, e sociedade, e o Instituto Pensar, possamos ter outras maneiras e outras formas de tributar o Brasil. Não é aceitável, não é razoável que nós possamos fazer esse imposto, Jorge, sobre energia. Há que se ter uma reflexão mais profunda sobre isso, inclusive do que chama a atenção aqui, o Zé Roberto Afonso, da impropriedade da forma como se nomina o imposto. Até nisso, está equivocado dessa forma. E até porque nós também já temos os royalties para indenizar as questões de sustentabilidade, para indenizar eventuais danos que essa exploração provoque. Então, obviamente, quando o governo diz que não tem fins arrecadatórios, é um equívoco total. E até charlatanista, porque se não tem o objetivo de arrecadar, por que esse imposto está sendo instituído? Porque já existe o royalties. E ainda que nós façamos uma correção, não é essa correção a ser feita. Nós fazemos, sim, corrigir aquilo que não está sendo tributado, aquilo que não está sendo efetivamente cobrado. Eu fiz semana passada, alguns dias atrás, um debate sobre o convite do jornal Correio, o Fernando, que foi muito interessante, porque lá se falava da questão do imposto seletivo sobre bebidas, Jorge. Olha que bacana. E aí é óbvio que tem que haver um imposto corretivo sobre bebidas. Claro, porque você corrige para a sociedade entender que aquele bem gera algum mal à saúde, e aí você faz uma gradação de impostos para que, na oneração, você tenha menos consumo. Mas isso não é realidade no Brasil. Mais de 50% de todas as bebidas no Brasil estão ou falsificadas ou contrabandeadas ou não pagam imposto. Então você faz o corretivo só para quem paga. E aí o corretivo estimula ainda mais o contrabando, ainda mais a falsificação e ainda mais o descaminho e a inapropriação dos impostos. Então, Aldo, a gente precisa se propor aqui no Instituto Pensar a pensar, sobretudo, no setor de energias, outras formas de tributar e trazer o recurso para a formalidade, para a legalidade, para a apropriação da sociedade, que não seja absurda taxação da geração de energia intermelétrica, que não seja absurda taxação de exportação de petróleo, que não se viu em lugar nenhum. Então, nós temos, gente, muitas oportunidades, muitos meios, muitas outras chances de fazer o Brasil crescer, mas tenham otimismo. Estejam certos que nós estamos fazendo avançar e que nós teremos no Congresso Nacional toda a possibilidade de fazer as correções necessárias e o faremos. Eu tenho muita convicção na capacidade do Congresso, acredito fortemente que nós vamos refletir e adequar e apropriar essas receitas de forma a equilibrar esse processo de arrecadação que precisa ser feito de outras maneiras, para exatamente dar aqui adequação ao que coloca aqui o nosso amigo José Roberto Afonso com tanta propriedade e o que o Rodrigo nos enviou no seu paper com tanta oportunidade e com tanto conhecimento de causa. Não quero cansá-los, mas quero apenas dizer do meu maior entusiasmo, do meu agradecimento pela presença de cada um aqui, porque o que nós precisamos mesmo fazer é pensar num novo país, pensar numa nova proposta e nos enormes meios que temos de construir uma nação ainda mais maravilhosa do que a que temos. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, deputado Júlio Lopes. Acho que a fala do senhor realmente traz algumas reflexões muito importantes. E antes de passar a palavra ao deputado Rodrigo Castro, acho que é curioso, quando a gente fala de imposto seletivo, a gente sempre acaba abordando sobre bebidas alcoólicas, cigarros, apostas, as famosas bets, outros tipos de práticas de consumo que realmente chamam um pouco de atenção do seu ponto de vista tributário. Agora, imposto seletivo sobre petróleo e gás, imposto seletivo sobre energia realmente é curioso. O deputado Rodrigo Castro, como presidente da CME, sabe muito bem da importância do gás natural para a transição energética e o gás natural, que já foi objeto de programa de gás para crescer, gás para empregar, agora é objeto do imposto do pecado. Realmente, isso chama a atenção, isso preocupa, isso do ponto de vista de política energética e acho que em cima disso que eu gostaria de passar a palavra ao senhor também. Bom dia a todas e a todos. Saudar com muita alegria nosso sem-presidente Aldo Rebelo, muito bom revê-lo aqui conosco. Cumprimentar nosso ministro Bento Albuquerque, saudado do seu tempo, Bento, no ministério, sempre uma referência para todos nós. Cumprimentar o Aleluia, junto com a Marisete, hoje, faz um trabalho muito importante no Congresso Nacional, Aleluia, com toda a sua experiência, com todo o respeito e o que ele fez pelo setor elétrico brasileiro. Muito bom tê-lo conosco. Em nome do Márcio e do Jorge, eu queria saudar a todos os empresários aqui presentes, cumprimentar o Márcio Sintra, muito obrigado por nos trazer essa oportunidade, ao Fernando Rodrigues, saudar os nossos colegas aqui presentes, o Júlio e o Zaratini, a todos vocês, um bom dia. Dizer que a gente tem realmente uma satisfação muito grande de hoje, finalmente, a gente avançar mais um passo nesse sonho, que é a reforma tributária. Desde que eu cheguei no Congresso, estou no meu quinto mandato, então, a gente sempre teve esse sonho de votar a reforma tributária. E agora chegou esse momento, acho que depois de uma exaustiva discussão no país, no Parlamento também, nós tivemos avanços importantes, sempre conduzidos pelo Parlamento ultimamente. É bom a gente refletir sobre isso, sobre o papel que o Congresso tem tido para o Brasil. Nós votamos a reforma trabalhista, nós votamos a reforma previdenciária e agora vamos votar a reforma tributária, trazendo os governos, e aí, sem nenhuma crítica aqui, a reboque nessa discussão, inclusive a reforma tributária. Hoje, o ministro Haddad está entusiasmado com a reforma, mas a iniciativa partiu do Congresso Nacional. Então, isso mostra o protagonismo que nós temos tido nesses últimos anos. E foi instado aqui, foi instado a falar sobre a questão do imposto seletivo em relação à energia. É claro, e o Zé Roberto colocou com toda a propriedade, com todo o conhecimento que ele tem, que a gente respeita muito, das falhas que, eventualmente, ele enxerga nessa reforma tributária. E, com certeza, elas existem. Mas a gente não pode deixar de mencionar que há um avanço muito grande em relação ao atual sistema tributário. Então, nós estamos votando num Congresso plural, dialogando com as classes produtivas, dialogando com o governo federal, nós estamos votando a reforma possível, que será ainda objeto de mudanças ao longo de todo o ano de 2025. Inclusive, eu acho que essa crítica do Zé Roberto é muito pertinente, porque ela nos traz insumos para a gente rediscutir esse papel. E eu queria dizer também da boa iniciativa do Instituto Pensar Energia. A gente que está militando também, desde que eu cheguei no Congresso, eu faço parte da Comissão de Minas e Energia, que eu tive a honra de presidir por duas vezes. Desde que nós chegamos ao Congresso, a gente acompanha essas discussões no setor energético brasileiro. E, nos últimos anos, a par da transição energética tão fundamental para o mundo e para o nosso país, a gente tem visto um movimento muito grande de pressão das energias renováveis no Congresso Nacional, nada contra, mas que tem trazido um desequilíbrio muito grande em relação ao sistema de energia em nosso país. E a gente tem que trazer, nós temos que trazer aqui, com certeza, para a baila, a questão da segurança energética. E um patrimônio que nós temos do Brasil, que é a diversidade da nossa matriz energética. Então, nós presenciamos hoje países da América do Sul com muito mais investimento, por exemplo, em gás do que o Brasil. Então, é necessário nós destravarmos os gargalos e, para a gente fazer transição energética no Brasil, nós vamos precisar do gás. Da mesma maneira, hoje, e o Bento tem sido um líder muito grande nessa discussão sobre o fortalecimento da energia nuclear, em todo o mundo, a gente está vendo essa revisão e é uma demonstração de importância para a energia nuclear. Nós temos trazido esse debate para a Câmara, para o Congresso Nacional, esperamos avançar ainda mais. A questão da injustiça que a energia hidrelétrica vem sofrendo no Brasil, há quanto tempo a gente não assiste a uma liberação ambiental para uma hidrelétrica tão fundamental para o Brasil, nós estamos virando as costas para um setor que nos deu, até hoje, toda a segurança, todo o avanço que nós temos. O petróleo, nós temos aí a margem equatorial, os outros países da América do Sul se aproveitando dessa riqueza e nós, por razões ideológicas, a gente vê uma posição do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA, completamente ideológica quando essa discussão deveria ser técnica. Então, o Instituto Pensar Energia eu acho que vem trazer aqui para nós um alívio muito grande e um amparo de nós que carregamos essas bandeiras da Segurança Energética no Congresso Nacional de termos novamente o amparo do setor privado, do setor produtivo nessa discussão, colocando argumentos que realmente fazem sentido para quem conhece o sistema de energia do Brasil. Então, agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês, nos colocamos à disposição, não só agora para a reforma tributária, que nós teremos ainda essa discussão ao longo de todo o segundo semestre em 2025, mas principalmente para que as leis que sejam aprovadas pelo Congresso não sejam uma lei só de um viés, que elas sejam uma lei realmente, que sejam leis que abranjam todo o sistema. Então, muito obrigado, parabéns ao Pensar Energia. Obrigado, deputado Rodrigo de Castro. Realmente, as palavras do senhor são essenciais, principalmente, de transição. Isso porque as previsões de produção de petróleo no Brasil, realmente, elas são estimadas para chegar num pico em 2030. O Brasil precisa trazer diversidade para a sua produção de petróleo, tanto que o colega deputado Carlos Aritini, o deputado Quacuar, está muito preocupado com o imposto seletivo no petróleo e gás, porque isso pode impactar, inclusive, a participação de royalties, participações especiais dos estados e municípios produtores. E o Ministério de Minas e Energia também fez uma nota técnica muito oportuna, alertando dos impactos inflacionários, especialmente, caso incida no gás natural, que seja voltado para a geração de energia, implicando, inclusive, no aumento do custo de insumo energético. Então, eu gostaria de passar a palavra ao deputado Carlos Aritini com esses alertas do Ministério de Minas e Energia. Bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite da gente participar aqui desse evento, cumprimentar aqui meus colegas, Júlio Lopes, Rodrigo de Castro, Augusto, que saiu, cumprimentar também o Aleluia, que está aqui, nosso querido ministro Bento, cumprimentar o Aldo, nosso amigo, Fernando Rodrigues, Marcio Sintra e todos e todas que estão participando. Acho muito importante a gente estar fazendo aqui esse debate hoje, aliás, por coincidência, no dia da votação da reforma tributária e colocando essa questão que, evidentemente, interessa ao setor, mas interessa também à sociedade brasileira como um todo, porque não se trata aqui de considerar apenas a repercussão de um determinado imposto sobre o setor, mas sobre o conjunto da sociedade. É evidente que essa taxação, esse imposto seletivo, ele está colocado de uma forma que vai implicar num aumento de custos para a sociedade no consumo dos produtos de energia. E, como fator de produção mesmo, você vai encarecer esse fator de produção. Agora, também não podemos falar, não, tudo isso aqui ficou negativo, quer dizer, a reforma tributária ficou negativa em função desse ponto. Esse ponto ainda vai ser discutido, debatido e votado, não é, Júlio? E ainda vai ser resolvido. Mas, evidentemente, a gente tem que, primeiro, saudar o fato de que estamos conseguindo avançar fortemente na reforma tributária. E isso é muito positivo para o país. Nós vamos dar um salto à frente em termos de produtividade, em termos de redução de carga tributária, em termos de justiça tributária, a partir da entrada em vigor dessa reforma. Portanto, a primeira coisa que eu acho que a gente deve fazer é saudar, é avaliar aquele aspecto positivo que nós temos com a reforma tributária. Existem problemas? Evidente que vão existir problemas, porque os problemas são fruto também das pressões da sociedade, do entendimento que a sociedade tem sobre o conjunto de questões positivas ou negativas que ela enxerga. E também fruto dos lobbies, dos lobbies que atuam para tentar reduzir o imposto aqui, reduzir ali, mas sempre o objetivo que foi colocado é manter uma carga neutra de tributação. Ou seja, nós não queremos nem aumentar a carga tributária nem reduzir, que também seria danoso exatamente para a gente poder cumprir as funções do Estado brasileiro. Então, é necessário buscar e isso que o tanto o governo fez como agora a comissão que atua na Câmara dos Deputados vem fazendo no sentido de buscar equilibrar e não ter esse aumento, não ter essa perspectiva e manter essa taxa média de 26,5 como sendo uma taxa que realmente leva a esse equilíbrio. Agora, eu gostaria também de considerar aqui que muitas das razões desse imposto seletivo está sendo colocado é fruto de um entendimento que uma parte da sociedade brasileira tem sobre as questões energéticas. Então, a gente está falando aqui do petróleo e gás. O Júlio levanta sempre a questão da energia nuclear. Uma parte da sociedade brasileira enxerga de forma enviesada essas questões e atribui ao petróleo e gás e à energia nuclear uma visão negativa. E isso, meu caro Fernando Rodrigues está aqui, um baluarte da imprensa brasileira, muito em função do entendimento que a própria imprensa dá à utilização dessas fontes. Então, é necessário, e aí eu quero saudar o Instituto Pensar e todo esse seminário, esse debate, é necessário aprofundar e esclarecer a população brasileira, a sociedade brasileira, o significado dessas matrizes energéticas. Quando se falou, bom, vamos explorar a Foz do Amazonas. Bom, a Foz do Amazonas, qualquer pessoa fala, pô, mas vai poluir a Amazônia, vamos criar um desastre ambiental. Então, já começa do nome, já escolheram o mau nome. Então, Foz do Amazonas, já trupica aí. Eu me lembro o ministro Bento, quando estava ainda na Marinha, que se falava em submarino nuclear. E eu, naquele momento, falei ao comandante da Marinha, falei, olha, é melhor mudar o nome para submarino de propulsão nuclear, porque senão vão achar que é um submarino que carrega uma bomba atômica. Então, são questões que a gente, primeiro a gente erra na largada. E depois, a própria mídia, a própria, dá uma conotação ao debate extremamente negativa. Então, eu acho muito importante a gente avaliar corretamente, dar essas dimensões reais. O Brasil não pode abrir mão das suas riquezas naturais, do seu potencial energético, não pode deixar de utilizar aquilo que tem. Temos tecnologia para exploração do petróleo e do gás, temos tecnologia para exploração da energia nuclear. Nós temos todas as condições de garantir segurança e energia, a utilização mais limpa possível dessas fontes. Então, esse debate tem que ser feito para que justamente a gente evite que, na hora de definir políticas públicas, na hora de definir essa questão dos tributos, a gente cometa erros. É a partir daí que esses erros surgem. Então, eu sou muito, estou muito feliz aqui, primeiro, de estar hoje votando a reforma tributária. E, segundo, da gente estar possibilitando que se abra um debate efetivo sobre a questão da energia no Brasil, que é importantíssima para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento social. Se nós não tivermos um grande avanço em termos de desenvolvimento, nosso país vai continuar sendo um país injusto, um país desequilibrado, um país que a gente tem uma desigualdade enorme. Então, era isso que eu queria fazer, parabenizar vocês mais uma vez pela oportunidade e agradecer a oportunidade. muito obrigado, deputado Carlos Zaratini. Vou passar a palavra ao Braulio Borges, que vai fazer uma apresentação de um estudo para fins de impacto inflacionário e a perda de participação especiais de royalties que o imposto seletivo vai causar aos estados e municípios produtores e, para fechar também o painel. Obrigado, Braulio. Bom dia a todos. Queria, primeiro, cumprimentar todos os presentes, o pessoal do Pensar a Energia que me convidou para estar participando aqui, representando a LCA que preparou esse estudo. Agradecer também e cumprimentar todos os demais presentes, parlamentares, o pessoal que deve estar assistindo de maneira remota também. E eu queria começar antes de falar do estudo, propriamente dito. Quando o Fernando Rodrigues estava aqui fazendo o início, começando a apresentar aqui esse seminário, ele estava ali falando e me vieram algumas coisas que acho que são importantes e deixarem claras que nem sempre elas estão muito claras para boa parte da população. Então, quando a gente fala de transição energética, se a gente pega, por exemplo, eu gosto de citar um relatório que a Agência Internacional de Energia produziu lá em 2021, um relatório de referência sobre o Net Zero em 2050, que seria o mundo ideal em que a gente zerasse as emissões de gás de efeito estufa no mundo como um todo até 2050. A Agência Internacional de Energia mostra que, nesse cenário dos sonhos, o mundo passaria de um consumo de petróleo de 100 milhões de barris por dia, petróleo e gás, produtos equivalentes, para 30 milhões de barris lá em 2050. Então, o Net Zero não é Gross Zero. A gente não tem que acabar com o consumo e a produção de petróleo para chegar nesse objetivo de zerar as emissões líquidas de gás de efeito estufa. E esses 30 milhões de barris de petróleo terão que ser fornecidos por alguém e, certamente, o Brasil se qualifica por questões de competitividade e custo a poder abastecer o mundo com um pedaço desses 30 milhões de barris de petróleo por dia lá em 2050. Essa transição, obviamente, não vai ser linear. A demanda por petróleo no mundo ainda vai crescer até o final dessa década antes de, eventualmente, começar a cair gradativamente a partir da próxima década. E é nesse contexto que, realmente, surge essa oportunidade para o Brasil de explorar as amplas reservas que a gente já tem tanto no pré-sal como na margem equatorial. Esse era o primeiro ponto que eu queria deixar registrado aqui. Um outro ponto que tem tudo a ver com as duas grandes discussões que a gente está fazendo aqui hoje, que é a reforma tributária e a discussão, principalmente, de exploração de petróleo e gás mais energia como um todo. O FMI soltou, dois meses atrás, aproximadamente, uma notinha, uma espécie de resumo, de um relatório de acompanhamento que o FMI faz para todos os países. Para quem quiser saber, é o que a gente chama de artigo 4. O FMI solta esse relatório para todos os países, uma vez por ano, uma vez a cada dois anos, enfim. E, há dois meses atrás, ele soltou uma espécie de resumo do que ele pretende apresentar no próximo relatório sobre o Brasil. E o que mais me chamou a atenção é que o FMI revisou para cima o crescimento esperado para o PIB brasileiro no médio prazo, aquilo que os economistas chamam de crescimento potencial do PIB, crescimento sustentável. Não é o crescimento agora em 24, 25, é o crescimento de médio prazo. O FMI revisou esse crescimento de 2% para 2,5% ao ano, não é num ano ou no outro, é de maneira permanente. E ele nominou, ele denominou os grandes responsáveis por isso, sendo a reforma tributária, que a gente aprovou no final do ano passado, e a extração de petróleo e gás, que no Brasil vai crescer algo entre 50% e 60%, 70%, até o final dessa década. Então, de fato, esses dois temas são bem relevantes para a perspectiva de desenvolvimento econômico do país, e isso, inclusive, já se refletiu numa revisão importante do cenário prospectivo do FMI para a economia brasileira. Bem, indito isso, passando para a discussão aqui do imposto seletivo, acho que também é importante citar uma referência externa. Eu concordo com o Zé Roberto, meu colega Zé Roberto, com relação à questão semântica. Talvez o ideal não fosse falar de imposto seletivo, não se falasse de imposto corretivo, mas, de qualquer maneira, se a gente pegar a expressão em inglês, que geralmente se usa para esse tipo de tributação, que é o Excise Tax, tem um relatório publicado há um ano e meio atrás pela Tax Foundation, um think tank de referência internacional sobre essas questões tributárias, e lá ele passa, faz uma grande revisão de qual é o estado da arte da taxação do imposto seletivo do Excise Tax. E está lá, tem a discussão de bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas, tabaco, mesmo maconha, porque alguns países estão regulamentando o uso de maconha, enfim. Mas, de um modo geral, o que a gente vê lá é que o estado da arte da taxação do imposto seletivo é taxar o consumo, e não taxar a produção. E isso vai um pouco na contramão do que a gente viu com o imposto seletivo sobre a extrativa mineral que foi introduzida na emenda constitucional do ano passado. Um dos principais objetivos dessa reforma da tributação indireta que a gente fez no Brasil era acabar com a cumulatividade de impostos que acabam onerando principalmente o setor produtivo. Então, quando a gente cria um sistema de IVA, em que a gente tem creditamento financeiro de todos os tributos pagos nas etapas anteriores, a gente está tentando acabar com a cumulatividade que faz com que, na prática, o Brasil exporte tributos. A CNI estima que a tal do resíduo tributário encarece as exportações de produtos motos futuros do Brasil em cerca de 7%. A gente tributa o investimento 5%, 6%. Tudo que a gente investe no Brasil é imposto. As empresas não conseguem recuperar o imposto que está embutido em um caminhão, em uma máquina, justamente por conta dessa cumulatividade. E a reforma tentou acabar com isso, e foi bem sucedido, na minha opinião, só que, curiosamente, o imposto seletivo cria uma cumulatividade, porque a gente está taxando a produção e essa taxação não é recuperável do ponto de vista de geração de créditos tributários. Então, é meio contraditório a instituição disso. E aí, já à luz do trabalho que a gente preparou a pedido do Pensar Energia, me parece que é o seguinte, o governo tem dito que o novo imposto seletivo vai arrecadar praticamente o que o IPI arrecada hoje, deixando de lado a parte do IPI referente à Zona Franca de Manaus. Então, a gente está falando de 50, 51 bilhões de reais, já tirando os 10 bilhões de reais que hoje se referem ao IPI da Zona Franca. Pois bem, a gente fez a conta, esse novo imposto seletivo sobre a extrativa mineral, se tiver uma alíquota de 1%, ele vai arrecadar algo com 8 a 9 bilhões de reais, e esse valor é exatamente igual para manter a arrecadação do novo imposto seletivo igual ao IPI hoje que é da ordem desses 50 bilhões de reais que eu citei. Qual que é o resumo da história, só para não me estender muito mais aqui. O imposto seletivo foi uma espécie sobre a extrativa mineral, foi uma espécie de jabuti colocado ali porque a gente está tirando, a gente está tirando o IPI que hoje é cobrado de vários produtos que não vão sofrer a incidência do imposto seletivo com a reforma. E aí eu vou citar aqui um produto que já foi nomeado antes, as armas. As armas hoje pagam IPI de 55% e não vão estar no imposto seletivo. Obviamente que eu estou deixando ter essa receita e tem que compensar em algum lugar. Essa compensação está sendo feita com o imposto seletivo sobre a extrativa mineral. Eu citei o caso das armas, mas tem vários outros produtos que hoje sofrem incidência de IPI que vão deixar de sofrer essa incidência, porque ali está claro, na emenda constitucional e principalmente no projeto de lei complementar a 68 que agora o seletivo vai ser bebidas alcoólicas, bebidas açucradas, automóveis, e a indústria extrativa mineral e o tabaco também. Então, tem vários produtos que hoje estão saindo do IPI que não vão ser sobretaxados pelo imposto seletivo e a maneira de fechar as contas foi criar o imposto seletivo sobre a extrativa mineral justamente para manter a alíquota de referência de CBS e BS, mais ou menos estabilizada. Agora, eu acho que essa escolha foi uma escolha ruim, porque tem vários outros produtos que deveriam estar sofrendo a incidência do imposto seletivo que ficaram de fora. Você está alimentos processados, ultraprocessados, tem um estudo superresente do Banco Mundial mostrando que já iria um ganho enorme para a população brasileira. Tem várias, as próprias armas que eu já citei aqui antes e a taxação de carbono. Então, para terminar, tem um minuto e pouco aqui, eu acho que essa questão do setor de petróleo e gás principalmente, a gente está criando ali uma taxação sobre a produção, isso gera acumulatividade, isso vai afetar tanto a inflação como a gente mostrou no estudo que a gente preparou como a própria rentabilidade do setor e se afetar a rentabilidade pode afetar os novos investimentos e fazer com que o Brasil realmente não consiga explorar essa oportunidade grande que a gente tem de poder explorar o petróleo que o mundo ainda vai precisar por muito tempo para poder gerar desenvolvimento econômico. Então, eu acho que com isso eu encerro aqui a minha participação e depois a gente ainda vai debater muito mais. Obrigado. Muito obrigado, Braulio. Já caminhando para o final, gostaria de agradecer a presença do deputado Carlos Arantini, deputado Rodrigo de Castro, deputado Júlio Lopes, professor José Roberto Afonso, ao Braulio Borges, concluindo que acho que a grande mensagem desse painel é de que realmente energia não é pecado, energia é desenvolvimento, energia é um insumo para que a gente tenha uma economia produtiva, com acessibilidade, com segurança energética. O estudo do professor José Roberto Afonso indicou que a cada R$ 1,00 que você tira do setor de petróleo e gás, você reduz R$ 1,68 do PIB, porque o efeito em cascata realmente é desastroso, é preocupante. O estudo da LCA mostrou um impacto de 0,11 pontos no IPCA decorrente do imposto seletivo sobre petróleo e gás, que obviamente vai gerar uma expectativa de aumento de juros, obviamente isso prejudica também as contas públicas. Hoje nós temos a ata do Copom, mas já tem uma expectativa da inflação de sair de R$ 3,90 para R$ 4,00, ou seja, 10 pontos percentuais, 4%. E só essa mudança de 10 pontos percentuais já aumentou a expectativa da Selic de 10,25 para 10,50. A gente sabe que a cada um ponto percentual é R$ 38,40 bilhões em termos de gastos públicos em relação à dívida pública. Então, é um tipo de escolha que nós estamos fazendo de taxar o petróleo e gás que realmente vai resultar na inflação, não só no IPCA, mas também no curso de energia e para a indústria, que a reforma tributária visou de alguma maneira trazer essa produtividade de tentar resgatar o crescimento econômico do país. Mas agradeço novamente a presença dos parlamentares, o professor José Roberto Afonso, do Braulio Borges, e ficamos à disposição para o debate. Muito obrigado. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc barra monitor e ganhe 30 dias grátis. e enfim. Fique... Obrigado.